Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz reportagens do TCM e também entrevistas com conselheiros, procuradores, auditores, secretários, superintendentes do TCM para que você conheça o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, aproximando cada vez mais você, telespectador, que paga toda a estrutura dos poderes e precisa, é claro, conhecer cada vez mais o Tribunal de Contas dos Municípios. Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com o Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios. Petrônio, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é meu, estou aqui para tentar responder as questões ligadas à área do Tribunal de Contas dos Municípios. Muito bem, então, confira aí os destaques de hoje do nosso programa TCM Notícias. Tribunal de Contas dos Municípios realiza encontros regionais no Estado para qualificar os gestores públicos. Portal do Cidadão, criado pelo TCM, é elogiado durante palestras e cursos no interior. Termina dia 30, prazo para os prefeitos preencherem o questionário do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, faz palestra em Encontro Nacional dos Prefeitos em Brasília. Tudo isso e muito mais no programa TCM Notícias, que está começando agora. Muito bem, você acompanhou os destaques de hoje do programa TCM Notícias. Como eu já disse, hoje nós vamos falar com o Superintendente de Gestão Técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula. Petrônio, o tribunal está realizando em todo o Estado o nono encontro regional, que é levar a estrutura do TCM para a população no interior. Como tem funcionado esse nono encontro? Lopes, o nono encontro é de suma importância para o tribunal aproximar dos seus jurisdicionados. Então o tribunal com esses encontros regionais leva, como você disse, nós levamos a nossa estrutura aos municípios e lá a gente pode tirar todas as dúvidas dos jurisdicionados, dos gestores, dos prefeitos, dos vereadores, no tocante à prestação de contas que são realizadas ao tribunal. Então a gente tira dúvidas em relação aos gastos, a despesa com o pessoal, licitações, os sistemas que o tribunal desenvolveu ao longo dos anos e está disponível ao jurisdicionado. Então a ideia é aproximar o tribunal do jurisdicionado e fazer com que o jurisdicionado procure cada vez mais orientações ao tribunal para efetivar a boa e regular aplicação do dinheiro público. Nós vamos falar dessas plataformas que foram criadas pelo TCM para ajudar as prefeituras no envio de informações, que vocês falam lá nesses encontros, também do portal do cidadão, que ele é revolucionário, extremamente importante para que a sociedade acompanhe de perto todo esse processo. Mas eu chamo a sua atenção, telespectador, nós vamos mostrar agora um balanço rápido desses encontros regionais que estão acontecendo em todo o estado. Veja na nossa reportagem. Para qualificar as gestões municipais e aproximar cada vez mais da população, o Tribunal de Contas dos Municípios está realizando o nono encontro regional no estado. Já foram promovidos quatro eventos em Iporá, Campos Belos, Águas Lindas e Rubiataba. Durante todo o dia, auditores do TCM convidados promovem palestras e cursos sobre lei de acesso à informação, prestação de contas, contratos e licitações, entre outros temas. O superintendente de gestão técnica Petrônio Pires de Paula apresenta o portal do cidadão. Muito bem, como eu disse aí na reportagem, já foram quatro encontros regionais realizados em todo o estado. Nós teremos mais outros três encontros também em regiões específicas para que o Tribunal de Contas dos Municípios, como eu disse no início do nosso programa, leve toda a sua estrutura e converse com a sociedade. Isso funciona de que forma? Vocês levam esses técnicos, os auditores, os conselheiros vão, os procuradores e aí são feitas palestras? Isso. Esse ano, no encontro regional, o Tribunal inovou. Então, um dia antes, a gente está realizando uma palestra no Instituto da Faculdade, que tem na cidade. O Tribunal ofereceu essa palestra de controle social. O que é o controle social? Onde o Tribunal mostra o que é o Tribunal de Contas, o que é o controle na administração pública e como a sociedade pode fazer esse papel também de agente fiscalizador. Através de um novo portal, que você já disse aqui no chamamento da reportagem, que é o portal do cidadão, que é o novo portal que o Tribunal lançou para facilitar e fomentar o controle social efetivado pela sociedade. E no dia seguinte, no segundo dia, que acontece a palestra no dia anterior, que é na segunda-feira, nas terças-feiras, que estão sendo os encontros, acontece a palestra de abertura com os conselheiros, procuradores, conselheiros da região, as autoridades da região. E ao longo do dia temos oficinas temáticas, onde a gente explica ao júri adicionado questões que são relevantes no processo de prestação de contas. E aí nós temos oficinas na área do sistema, da plataforma Colare, que é a nova forma de entrega de dados ao Tribunal de Contas sobre licitações e contratos. Temos uma oficina ligada à gestão de pessoal, então da área de pessoal, uma de contas de governo, acompanhamento das políticas públicas em contas de governo, e uma da análise de editares de licitações relacionadas a obras públicas. Para a gente pegar bem do início, na noite anterior ao evento em si, como você disse, o Tribunal vai até as faculdades. Normalmente são faculdades que vocês reúnem estudantes para aproximar e mostrar o trabalho do Tribunal. Lá vocês falam do Portal do Cidadão também, que é importante que as pessoas conheçam, como é, e aí a gente vai começar a tocar um pouquinho do que é o Portal do Cidadão. Sim. No dia anterior, na noite anterior ao evento oficial, o Tribunal oferece essa palestra nas instituições de ensino, geralmente é na faculdade que existe na cidade, e é aberta à população. Então, além dos estudantes, a gente convida servidores do próprio município e a população em geral, para que a gente possa mostrar essa ferramenta que é o de controle social, é um controle que o cidadão pode entrar no nosso site, no nosso portal, qualquer cidadão, escolher o município para qual ele quer efetuar a fiscalização, e lá ele vai ter dados referentes ao orçamento do município, a receita que foi arrecadada do município durante o período que ele escolher, ou durante o ano, durante o mês, ele pode escolher isso, ele pode escolher aonde foi aplicado o dinheiro, que são as despesas públicas, que tem que estar ligada ao planejamento anterior, que ele pode verificar, e vai ter o cumprimento dos índices constitucionais, da saúde, educação e pessoal. Vamos mostrar aí, quando foi lançado esse portal do cidadão no Tribunal de Contas dos Municípios, como o Petrônio Superintendente já disse, é uma oportunidade para você, telespectador, acompanhar passo a passo o que é desenvolvido nas cidades, aí no seu município. Você pode saber sobre despesa, sobre arrecadação, quanto está sendo investido na educação, na saúde. Vamos acompanhar na reportagem. O novo portal do cidadão do Tribunal de Contas dos Municípios foi apresentado para conselheiros, procuradores e auditores do órgão. O sistema se tornou mais ágil e completo com informações das prefeituras goianas. Pelo site tcm.gov.gov.br, a população pode conhecer a realidade econômica das prefeituras. É possível identificar como anda a gestão dos municípios, as receitas, despesas e aplicação dos recursos por área. A transparência nas cidades também é apontada em gráfico. O portal do cidadão mostra a evolução orçamentária do município nos últimos cinco anos. O dinheiro investido em saúde, educação e contratação de pessoal, entre outras informações. A grande novidade desse portal é que ele é um portal leve, um design atual, fácil de ver em qualquer mídia. Então, para o cidadão, até para o próprio gestor, acompanhar as informações do seu município vai ser muito dinâmico e bem interativo. O tribunal entra no viés do controle social, fomenta esse controle social, que é o controle realizado pelo cidadão. O controle onde vai permitir que cada cidadão possa entrar no portal do tribunal, no portal do cidadão, e identificar onde está sendo aplicado o dinheiro, a sua contribuição, através dos impostos que é pago pelo cidadão. Ele conseguirá avaliar as políticas públicas que estão sendo efetuadas pelos gestores. Muito bem, você acompanhou esta reportagem sobre o portal do cidadão, mostrando a real importância dele para você. E nós estamos conversando com o superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula. Tem tido um acesso da população? Você tem observado que quando vocês mostram esse portal do cidadão, há realmente o interesse da sociedade em conhecer de perto cada município? Sim, a gente tem notado que várias pessoas têm nos procurado, ligado ao tribunal, e nas palestras, todo mundo interessado em saber como está sendo aplicado o dinheiro público. Afinal, esse dinheiro que é aplicado pelo gestor público é fruto do pagamento de impostos, da arrecadação, que é feita através dos impostos que a população paga no dia a dia. E é de suma importância essa atitude do tribunal de desenvolver esse portal, que é um portal dinâmico, fácil de compreensão, tem uma linguagem técnica, tem uma linguagem fácil, porque qualquer cidadão consegue entender os números que ali estão demonstrados, e pode, com esses números, efetuar o controle das contas públicas. Então, a gente precisa, na administração pública, esse apoio, dar às mãos os órgãos de controle interno, externo e o controle social, para que a gente tenha uma melhor aplicação desse dinheiro público. E nada melhor do que o controle, porque o controle não é para punir, o controle é para a gente corrigir rumos. E o corrigir rumos é planejou, executei. Está de acordo com o que foi previamente acordado? Não está. Que ação eu devo tomar para poder alcançar aquele objetivo? Afinal de contas, todo o planejamento da administração pública é para levar o bem à sociedade, é o bem comum. Inclusive, o que tem sido dito lá no Tribunal de Contas dos Municípios, pelo presidente e conselheiro Joaquim de Castro, pelos outros conselheiros também, pelos procuradores, que é mais importante orientar as prefeituras, as câmaras municipais, para evitar o erro. O objetivo do tribunal não é especificamente punir, mas evitar o erro. Sim, a punição é consequência. Então, o tribunal trabalha com orientação, orientação preventiva. Porque o gestor bem orientado, toda a sua aplicação das políticas públicas será de acordo com a norma. E, estando de acordo com a norma, ele não vai ter punição no futuro. Então, o melhor papel que o tribunal pode fazer nesse momento é orientar os gestores. Orientando, os gestores terão capacidade de efetuar a aplicação desse dinheiro público da melhor maneira possível e alcançar o objetivo que toda a administração pública preza, que é o bem comum, é o bem coletivo, que é a sociedade toda satisfeita. Como eu já disse aqui no nosso programa TCM Notícias, já foram realizados quatro eventos. O último foi em Rubiataba. Vamos mostrar para você. Controle externo em benefício de uma sociedade participativa. Com este tema, o superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios, Petrônio Pires de Paula, ministrou palestra para estudantes da Faculdade Evangélica de Rubiataba. O evento fez parte do nono encontro regional que o TCM está promovendo em todo o estado. Prefeitos, vereadores, secretários, gestores e agentes sociais de 50 cidades da quarta região prestigiaram o evento, que contou também com a participação da superintendente de Política de Atenção Integral à Saúde de Goiás, Evanilde Fernandes Gomidi. A efetividade das políticas públicas foi o objetivo do ciclo de palestras e roda de debates. Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação e EGM, análise de editais, controle da gestão de pessoal, foram alguns dos assuntos abordados no seminário. O Tribunal tem ajudado nisso, tem capacitado bem as pessoas e esse encontro hoje vem trazer mais orientações, mais instruções para que a gente possa trabalhar melhor, mais legalmente, aplicar melhor o dinheiro público. O TCM hoje tem uma função muito maior do que somente fiscalizar. Hoje o TCM é um parceiro dos municípios, aonde promove através desses encontros a qualificação dos nossos servidores. Quando o TCM aproxima dos municípios esses encontros regionais, em cada localidade tem 30, 40 municípios que vêm nesse encontro e os gestores saem daqui com várias informações novas, conhecendo as novas metodologias de trabalho e principalmente as novas resoluções de atos normativos. Nós, vereadores, nós gestores, precisamos entender mais, principalmente sobre como rege o TCM. Nós temos várias coisas que mudam, né? Então é importantíssimo que nós participem, não só eu, todos os vereadores do Estado de Goiás participem e fecham a parceria com o TCM. É fundamental, o que vocês estão fazendo aqui hoje, é importantíssimo para esses 50 municípios. Podem ter certeza que os vereadores, os presidentes de câmara, os prefeitos vão sair muito mais satisfeitos acontecendo que eles já são. Nós precisamos de construir uma cultura de elaboração de bons projetos, projetos sustentáveis. Quando eu falo projetos, não é só projeto de engenharia, de infraestrutura, não. São os projetos das políticas públicas. As nossas políticas públicas precisam ser políticas públicas sustentáveis. Não só vamos avançar, levar qualidade de vida para a população no dia que nós construímos essas culturas de bons projetos, de boas políticas públicas, projetos sustentáveis, políticas públicas sustentáveis. É isso que a gente traz. O Tribunal é um parceiro, ele quer orientar. Ele sai, descentraliza suas ações para orientar os gestores. Nós queremos, o objetivo é realmente efetividade, realmente boa qualidade de serviço público. Muito bem, você acompanhou aí esta reportagem do evento, do encontro regional que aconteceu em Rubiataba. O próximo evento, telespectador, vai ser em Edeia, no dia 6, agora de maio. Em Morrinhos, no dia 13, 6 e 7 de maio em Edeia. Morrinhos, dia 13 e 14 e encerrando dia 27 de maio em Goiânia com personalidades extremamente importantes em nível nacional que farão esse encerramento do nono encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios e que nós estaremos passando para você, telespectador, para que você realmente conheça o trabalho do TCM. Como nós sempre falamos, aqui é aberto para você, para que você acompanhe o trabalho, aquilo que é gasto com o seu dinheiro. E você sabe, está acompanhando o nosso programa TCM Notícias, estamos entrevistando Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios. O que o Tribunal tem avançado para facilitar a vida dos prefeitos e vereadores em prestação de contas e facilitar a fiscalização da própria sociedade? Além do portal, que nós já falamos, tem mais. Além do portal, nós lançamos, a partir de janeiro desse ano, uma nova plataforma para prestação de contas por parte do juridicionado, que é a plataforma Colar. É uma plataforma dinâmica, em uma linguagem moderna, no web, de fácil acesso e com números que a gente vai conseguir ao longo da fiscalização, ter mais facilidade em verificar os dados que foram enviados pelo juridicionado. Isso é de mais instantâneo, para ser mais instantâneo. Justamente. Essa é a palavra instantânea, porque há três dias nós temos uma instrução normativa, que há três dias após o evento, o lançamento de um edital ou a conclusão dessa licitação e a realização do contrato, os gestores públicos têm que encaminhar ao Tribunal de Contas os dados referentes a licitações e aos contratos realizados. E esses dados são enviados em uma plataforma Colar, que é uma plataforma PI, sistema-sistema. Então, ganhamos nisso, que é uma confiabilidade. Todos esses dados são enviados utilizando um certificado digital. Então, nós temos essa confiabilidade dos dados que estão sendo enviados ao tribunal. E são dados dinâmicos, que o tribunal hoje pode trabalhar com a inteligência artificial e fazer o controle desses dados de forma já robótica. Então, a gente está implementando essas novas plataformas para ganhar tempo e fazer para que o auditor do tribunal tenha mais tempo para ir ao município e fazer essa fiscalização de forma concomitante. Antes era através de papel, tinha que vir aqui a Goiânia? Ele era... Só para o telespectador entender. Ele era em outra base, em outro sistema, mas ele não tinha a gama de informações que nós estamos recebendo hoje. Eram informações mais sucintas, então a gente não tinha um controle total da despesa, da parte de licitações. Agora não. Com essa nova plataforma, nós conhecemos tudo. Desde o edital até o item que está sendo e o valor de cada item que está sendo licitado. Então, o tribunal ganha, o gestor ganha, porque depois nós vamos poder divulgar a eles esse banco de dados que está tendo de preço na região, dos municípios que estão licitando. E todos vamos ganhar, tanto o tribunal, o juridicionado e o cidadão. Porque com isso a gente pode escolher o melhor preço para que a administração pública possa contratar. Petrone, a gente faz essas perguntas porque eu acho que é aquilo que o telespectador gostaria de entender mais. E esse é nosso objetivo, clarear cada vez mais para o telespectador. Claro, a gente trabalha no tribunal, sabe como é que funciona esses sistemas, mas aqui nós estamos fazendo perguntas. Nós estamos para que você explique direitinho tudo como é que funciona no Tribunal de Contas dos Municípios. E eu chamo a sua atenção, porque agora nós vamos mostrar uma reportagem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro, que participou de um evento nacional da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Acompanhe nesta reportagem. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Joaquim de Castro, participou do encerramento da Marcha dos Prefeitos da CNM, que aconteceu em Brasília, representando a ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Durante quatro dias, autoridades debateram temas relacionados aos municípios, como boa prestação de contas, gestão e fiscalização de recursos públicos, entre outros temas. Joaquim de Castro, diretor de vice-presidência da ATRICOM, apresentou dados sobre a realidade dos tribunais no país, o trabalho da entidade em melhorar as ações das cortes e a importância em orientar, ao invés de punir, os jurisdicionados. O sistema Tribunais de Contas quer, nessa nova vertente, de poder chegar o quanto antes no gestor, não com a punição e sim com a orientação. Essa é uma meta que a ATRICOM tem nos dado para fazer com que todos nós possamos, cada vez mais, alcançar não só o controle, mas principalmente a melhoria da qualidade de vida do cidadão que mora em cada município, em cada cidade desse nosso Brasil. Ela é uma associação que está fazendo uma interlocução junto, para interagir com todos os tribunais de contas, fazendo com que os tribunais possam, não só exercer o controle, mas principalmente verticalizar o entendimento dos controles. Para que, embora o Brasil seja um país de características bastante diversas, mas, por outro lado, o controle tem que ter pelo menos uma diretriz básica. E a ATRICOM está atuando justamente nesse sentido, fazendo com que possamos, cada vez mais, diminuir, não só aquilo que se gasta com a corrupção, mas também com desperdício e, às vezes, com o mau emprego do recurso público. Muito bem, você acompanhou o presidente Joaquim de Castro, sendo destaque também neste evento da Marcha dos Prefeitos em Brasília. E vamos continuar a nossa conversa aqui com o superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, para falar do IEGM, que mede a efetividade da gestão municipal. Eu gostaria que você explicasse que está terminando agora o prazo, para que os prefeitos respondam questões. Isso. O IEGM é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Ele é um programa de âmbito nacional, é capitaneado pelo Instituto Rui Barbosa, onde todos os tribunais de contas do Brasil aplicam esse mesmo questionário na mesma época. É o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Hoje, todos os tribunais de contas estão aplicando o questionário do IEGM nos municípios, nos 5.580 municípios que a gente tem no nosso país, estão respondendo questões referentes para que os tribunais possam verificar a efetividade das políticas públicas que estão sendo efetivadas pelos gestores municipais. Então, é de suma importância. O nosso prazo para o IEGM iniciou no dia 1º de março e encerra agora no dia 30 de abril. Então, nós temos aí, estamos há três dias úteis, né? Claro que ele pode responder no sábado e domingo, mas nós temos três dias úteis para a finalização. E eu trago alguns números, né? Que a gente chama a atenção do telespectador e para os gestores públicos. Nós temos ainda em torno de 48% que ainda não responderam o questionário. E o IEGM mede justamente, Petrônio, é isso aí. A questão da saúde, investimento na educação, planejamento, meio ambiente, cidades protegidas, governança e TI e gestão fiscal. Então, a ideia é que os tribunais conheçam as políticas públicas que estão sendo efetivadas pelos gestores públicos e a gente verificar como que está a efetividade. Se realmente essas políticas públicas alcançam o benefício que a sociedade espera, esse é o papel do índice de efetividade da gestão municipal. Então, o intuito dele é o quê? É que os tribunais conheçam as políticas públicas que foram planejadas pelos gestores e ao fazer a medição, a gente perceber se a política pública está levando o objetivo final, que é o resultado positivo da sociedade ou não. Se não alcançar, os tribunais poderem orientar os gestores públicos no sentido de alcançar essa política pública. É uma estrutura de poder que existe do tribunal e dos tribunais a favor da administração municipal. É um apoio que os tribunais dão às administrações, às prefeituras. Justamente, porque a ideia é que os tribunais orientem os gestores ao atendimento dessas políticas públicas. E o mais importante é que após a resposta do juridicionado, os tribunais fiscalizam, vão a campo. E o ano passado... Saber se está correto, né? Justamente. Que informou. O ano passado nós fomos a 45 municípios que responderam por amostragem e esse ano a ideia é que o tribunal consiga ir em todos os municípios que responderam. Então, a gente conclama todos os juridicionados, todos os prefeitos, porque é um ponto de controle nas contas de gestão. Então, a não resposta do questionário pode impactar nas contas de gestão de 2019. Há uma previsão normativa do tribunal que está na Instrução Normativa 04 de 2016, que ele tem que comprovar a resposta do questionário. Por isso, chamamos a atenção dos prefeitos para a resposta desses questionários e que ajude. E o tribunal, no final do ano, ele tem uma premiação, né? Para os municípios que alcançaram as melhores notas no IEGM. Então, é importante o gestor público atentar a esse prazo do IEGM, porque ele pode ser premiado com políticas públicas boas. Boa prática de políticas públicas. E ele pode dizer isso aí, o próximo ano tem eleição, né? Justamente. Então, ele pode mostrar aí que ele cumpriu aquilo que determina, quer dizer, abriu os caminhos junto com o tribunal para melhorar cada vez mais o seu município, né? Nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias desta semana. Você viu aí uma data, talvez já tenha passado o prazo dos prefeitos enviarem as respostas, mas durante o mês todo de maio, o tribunal estará trabalhando para conferir essas respostas que foram enviadas pelos prefeitos ao TCM. Eu agradeço você, acompanhe as nossas redes sociais que estão aí no vídeo, para que você acesse o Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Acompanhe a nossa entrevista novamente no YouTube, aqui também na TV Assembleia, que a gente agradece a todos os profissionais aqui da TV Assembleia para abrir esse espaço para que a gente possa conversar com você, telespectador. Mostrar onde é que está indo o seu dinheiro aí no município, aqui em Goiânia, e onde é que você esteja. Muito obrigado. Na próxima semana nós estaremos aqui debatendo outros assuntos do Tribunal de Contas dos Municípios. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri